Oi gente, tudo bem com vocês? Nessa terça tem Jornal do Meio Dia às 11h45 e eu conto com a sua participação. Com o índice de isolamento baixo e o número de casos de Covid-19 crescendo, Rio Verde pode adotar o sistema de lockdown, ou seja, fechar tudo de uma vez. Já em Aparecida de Goiânia, mais duas regiões vão fechar as portas e nós vamos fazer um balanço desse primeiro dia. Você se lembra daquele menino que estudava no meio de uma praça, utilizando o Wi-Fi de um açougue na cidade de Nova Fátima? Pois é, ele recebeu ajuda, mas nós vamos levar para ele muitas novidades, saiba quais, nessa terça no Jornal do Meio Dia.